Qual capítulo foi feita esta manifestação e perguntar-lhes a pergunta? Bom, na lista de ser sintomático, que é em Portugal apenas o único partido que é o Partido Nacional de Inovador, que celebra justamente o dia de Portugal, o dia da nossa manifestação. Não faria sentido, enquanto nacionalistas, não evocarmos esta data que nós é a data maior, uma espécie do Natal, entre aspas, dos nacionalistas. E, como disse há pouco no discurso, isto tem uma dupla finalidade. Por um lado, festejar, celebrar algo que foi conquistado, foi feito e foi preservado por muito sacrifício por parte dos nossos antepassados, que nos foi legado, e para lutar ou lutar contra esta geração de traidores, contra este regime antinacional, que está a desbaratar e está a desmantelar aquilo que nos foi legado. Portugal está em sério visto se destruir, desaparecer. Isto não é uma ficção, isto é uma realidade. Há nações que desaparecem e depois lutam anos e anos e anos sem fim para ressurgir. Ora, nós somos a reserva moral da nação, enquanto houver um cunhado de portugueses dispostos a lutar por aquilo que é seu, entre forças muito mais poderosas e uma luta desigual, nós estamos cá e dizemos presente. No fundo, somos os herdeiros dos heróis do passado, que souberam derramar sangue, sonor e lágrimas por aquilo em que acreditam. E, portanto, estamos aqui numa celebração e juntámos a este dia de Portugal um protesto fiemente contra um perigo, um perigo alarmante, e que muita gente quer fechar os olhos, que é a invasão islâmica da Europa. E só quem é cega que não quer ver isto, só quem é muito traidor é que esconde isto. E não venham cá dizer que esse perigo islâmico só existe em França ou Inglaterra. Já cá está. E qualquer dia eles vão mandar nas imentas que há nas nossas escolas e nos nossos hospitais. Qualquer dia eles vão mandar retirar os símbolos religiosos cristãos que fazem parte da nossa matriz cultural. E, portanto, o islão é um perigo. E só o PNR é que combate e alerta para isto. E, portanto, é fundamental que o PNR cresce tenha força para combater os principais inimigos que eu já detetei, os principais inimigos já os denunciei, que são justamente os que estão de dentro. São os traidores a soldo do mundialismo à pátria, que não tem rosto e que abrem as portas da nação a todos os cavalos de Troia. E também de Troia. Estamos aqui na Mouraria, muito antes de Dom Afonso Henriquez que os mouros tiveram por aqui. Como é que estão aqui? Muito antes de Dom Afonso Henriquez, não se esqueça que os mouros invadiram o princípio da América em 711. Coisa que não era deles. A Europa sempre foi cristã. E nós fomos reconquistar aqui o que era a nossa. A Europa não era dos mouros. Os mouros que vão lá para a Arábia, vão para o Nordicáfrica e desapareçam daqui. Isto é nosso. E é preciso dizer-lhe com coragem. Estamos assim invadidos. Amanhã, e não estará muito longe, as nossas netas vão andar a ir de burca. E isto tem culpados. E os culpados são os patríveis dos bandidos dos governantes europeus. E é preciso que se diga isso ao tipo de som. Nós não temos medo. O Islã é uma ameaça seríssima. É uma religião invasora e agressiva. E nós temos uma matriz de mais de 900 anos. Aliás, milenar que é cristã. A Europa é cristã, não é muçulmana. E nós, em Portugal, somos um país com cerca de nove séculos de história. E somos cristãos. Não podemos ser invadidos. Sobretudo, não podemos ser invadidos com a conivência e com o apoio dos nossos traidores. E eu só gostava de perceber como é que o doutor António Costa, candidato a primeiro-ministro, disponibiliza milhões de horas da Câmara Municipal de Lisboa quando a gente termina as ruas. Idosos com casas a cair. E disponibiliza para fazer mais uma mesquita, que é mais um incentivo ao crescimento islâmico em Portugal. Isto é um escândalo. É hora dos portugueses se erguerem e dizerem isto é nosso, há que reconquessar o que é nosso. E para reconquessar o que é nosso é preciso correr com os malandros, com os traidores dos nossos governantes e pôr-me um regime nacionalista em Portugal. Já agora, desculpe quanto a diálogo, mas a matriz portuguesa não é mais dar-se bem a todos os pobres, todas as etnias, todas as crianças? A matriz de descobrimento não é essa? Nós somos portugueses com muito orgulho e como nacionalistas estimamos as outras nações. A riqueza deste mundo justamente são as diversas culturas, as diversas formas de estar. Não podemos impor aos outros aquilo que é nosso, como aos americanos que impõem as primeiras árabes. Em países não têm nada a ver com a cultura ocidental e depois há a desgraça que dá. Isso é que é o grande erro da humanidade. Nós preservamos, nós gostamos de todas as culturas, mas não diluídas. Temos que defender aquilo que é nosso. Portanto, a nossa matriz é uma matriz de nos darmos bem com todos, mas sem sermos pisados e sem sermos invadidos. Isso não tenha dúvidas. Nós não temos nada contra ninguém, temos a pretender aquilo que é nosso e não gostarmos que nos pisem. Agora, tendo em vista as eleições de setembro, outubro, não sei o que é? O Presidente não marcou ainda. Qual é o objetivo do PAN? O nosso objetivo principal é chegar à fasquia dos 50 mil votos. Embora tenhamos posições claríssimas contra esta lei eleitoral que existe e contra a lei do financiamento dos partidos que é profundamente injusta, mas para todos os efeitos é que existe. Nós gostaríamos de mudar. Mas como esta que existe e é arbitrária e só partir os 50 mil votos é que os partidos tendem a ter subvenção. A nossa luta é extremamente desigual porque é um partido sem meios nenhums que vai lutar contra partidos milionários. E portanto para já, para já, para darmos o salto, a nossa fasquia é atingir os 50 mil votos, isto é, triplicar em relação a 2020. E aí